Olá pessoal BR-101 Alagoas né chegando agora em Teutono Vilela pessoal depois que passa o povoado de 12 Abos ali em Capalegre né aí você já pega BR-101 duplicado em Alagoas né ela vai a aplicação que lá na divisa do Sergipe em Papiaco Beleza então gente o trecho da pista simples é de Messias até São Miguel dos Campos São Miguel dos Campos até o povoado de 12 Abos então trecho pequeno e as obras estão saindo então logo logo toda Alagoas duplicada em então logo logo então vai tá bem organizado isso aí em Pernambuco já tá tudo duplicado Paraíba Rio Grande do Norte tá faltando pouquinha coisa eu creio que o ano aí eles fazem tudo isso aí vai ficar uma coisinha ou outra para trás uma ponte detalhezinho mas tá muito fácil de soltar o serviço muito fácil Inclusive a gente vê que as equipes nem são muito grandes porque já tá praticamente tudo pronto né o que faltava era aquelas finalizações ali ligar uma pista com a outra aquela coisa toda então tá tá muito difícil não ligou pelo tudo certinho aí é mesmo Foi certinho É melhor ainda daqui a pouco É Até outono aí a São Sebastião E o próprio A 11h39 Logo, logo está almoçando 10.3 de média no pano de bordo 34 graus Já rodamos 280km Nós estamos mandando areia para cá Chegando A gente está mandando areia A propélite é 350km redondinho Depois fica mais 380km Uma coisa assim Então pessoal, bem assento em Alagoas Filé em Toda filé Um trecho da pista dupla beleza Um trecho da pista simples O assunto foi tudo refeito Tudo pintadinho Show de bola Um abraço